Um stepzinho pequenininho, nós vamos fazer membros superiores e membros inferiores nessa aula de hoje, tá? Se a gente não só... Achei a Marcia, Viara, é... Pode falar sobre corrida estacionada, se é bom, se funciona. Depende muito de como você tá fazendo essa corrida estacionada. Se você tem excesso de peso, você não pode. O que é um excesso de peso? 30 quilos, 20 quilos, 10 quilos acima do peso, você tem que estar. Se você fizer uma corrida estacionada, sentar com o joelho pressionado, pode machucar, tá? Então, tudo com cuidado, certo? Mas é boa, eu gosto de fazer corrida estacionada. Já fiz várias aqui, tá? Muito bem. Parou, só respirou. Assim. De novo. Mais duas. Mara, o banho gelado, pode tomar logo após o exercício ou é perigoso? Pode. Vai, Marcia. Volta. Eu tomo banho gelado sempre. Pode estar frio, pode estar calor. Meu banho é gelado. Chica. Às vezes eu tomo uma ducha bem quente e jogo gelado depois. Ai, Mara. Chica. Basta um beijo pra Priscila, que tá começando hoje as aulas. Ô, Priscila. Seja bem-vinda, Priscila. Puxa. Deixa bem. Santa Catarina. Oi? Santa Catarina. Santa Catarina. Adoro. Beijo pra vocês aí, Santa Catarina. Muito bem. Respirou. Puxou. Hoje o step não é muita coisa não, tá? Trocou. Puxou. Quem não tem step, vai sem o step, tá? Aí, puxa. Nossa, é a água. Já ligue esse ventilador, por favor. Bota ele parado aqui na minha casa. Troca. Isso. Aí. Puxa embaixo. Ai, que bonito. Joga atrás. Esfilos. Lá atrás, lá atrás, lá atrás. Aí. Joga pra lá. Faz o seguinte, Pris. Puxa ele pra cá, pra ele vir com o vento pra cá. Tem que querer esse negócio. Tem que mexer. Aí. Troca de lado. Isso. Vai. Aí vai ficar paradinho. Tira o braço. Aí. Subiu. Assoprou. Subiu. Assoprou. Isso. Eu gosto de ele. Quietinho. A mão pra lá atrás. Queijo bem. Corrindo. Vai. O ombro pra trás. Projeta o pescoço pra frente. Respira. Sopra. Isso. Aí. Vai lá no pezinho direito com a mão esquerda. Segura a outra lá atrás. Puxa. Des Globe. Trocou. Expira. Sopra. Subiu. Respirou De novo Ficou lá embaixo Segurou, ficou Quero mandar um beijo pra Cristina Minha aluna querida Tá aí se recuperando Puxa a ponta do pé Mandar parabéns pra ela Que tá acabando o tratamento Tá forte Troca de lado E avisar você Subiu Que teve diagnóstico que você está com câncer Ou alguma coisa parecida Faça exercício Tem que fazer exercício Pode puxar o mouse aí pra você Aí, obrigado Valzinha Leva essa cadeira pra lá É isso aí Meu Deus Tentinha que a gente é verdade É muito tempo Respira Roda Então eu só baixei o som pra dizer isso Tá? Se você tá conseguindo andar Troca de lado Se você tá conseguindo se mexer Recebeu um diagnóstico difícil Não permita que isso atrapalhe você Vai Vai e volta Segue em frente Porque é um dia Atrás do outro Não adianta pensar no amanhã Se você não sabe como vai ser Pensa no hoje E prepara pro amanhã Tá? Vamos olhar Marchando Segura Não era nem isso que eu queria Não era nem isso que eu queria Peraí que eu vou mudar a música Aqui Peraí que me enrosqueta, gente Espera que só marcha assim comigo Eu não tô com as músicas que eu queria Realmente Vai Eu mando o beijo Para Socorro Moraes Bate com Ebas Um beijo Socorro Moraes Bate com Ebas Maravilhoso Peraí que eu tô me achando na música Ele tá sendo isso no Aranhão Ele ressai hoje Tá bem Maravilhoso Ele tá bom conhecer aí Pronto Eu acho que eu já me achei Cruzou Só isso Deixa dobradinho o joelho Sobra, retira Sobra, retira Vai 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 Quatro Seis Sete Cruzou Um beijo pra você Aí de Brasília A beija Beijoquinha Um beijo pra professora São Camara Isso aí Joga o lateral Vai e volta E tira a sobra Vai e volta Vai e volta Segurou Segura 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 Minha bidokinha tava caída Isso 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 Marchando Marchando Vai Vamos fazer só uma passada de cada lado Tá? Só de me ser Fazer a ginástica logo Manda um beijo para as meninas do grupo Mantenha a calma e foco Gostei do grupo Mantenha a calma e foco Beijo aí Para quem? O S e a Santos e o grupo todo Que beleza Soca lá Vem, vem Ah, meu Deus Vou botar essa porra Vai Vai Vai, puxa Trocou de perna de novo Um, dois, três, quatro Estreta e toma uma corredinha Aí vai De novo Vai, vai, volta a mão Vai, vai, volta a mão Mantenha o joelho Tempo, volta o braço Vem Isso Sobra, sobra, inspira, inspira Sobra, sobra, inspira, inspira Juntou, para o lado Vem comigo Hoje é direto Vai Vira, sobra Boa noite Só você também, maravilhamente Funciona Mais dois e pica Diz, quatro Dois, dois Fica lá Toma a perna ainda Sobra, sobra, inspira, inspira Tanta De lado Olho no olho, hein Vai Vai Volta Vai Volta Juntou para lá Vai Um beijo para a velha greco Para a Sideri Minhas amigas antiga É isso aí Vai, vai Toma de um pouco Sobra Respira Pira Solta Vamos Tudo A perna direita Foi lá E um Vem, vem Volta Volta Vem, vem Volta Volta Solta Solta Vem, vira Trocou Vai Vai Volta Chuta Para o lado direito E pulta E pulta Vamos ver que a música vai vir Vai, vai De novo De novo Atenção que eu vou colocar mais um passo Chuta a perna na frente Não para Essa é boa É só isso Não para Eu vou entrar no ritmo já Chuta Chuta Isso Segurou 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 Volta Fiquedo Vai Vai lá Assopra Respira Mesmo de naula Vale a graça Agora também Trocou Vai Vai Maria Que fácil Para matar 5 quilos Toma É isso que a gente está fazendo aqui E vocês Vê São 5 quilos mais difíceis São esses Tá É difícil Aí tem que entrar com uma dietinha Mas uma dieta leve Tá Tudo leve Chuta na frente Vai Manda beijo Um 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 beijo para você Um beijo Um beijo Um beijo Seja bem-vinda Mais um pouco aqui Sobra 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 Lembrando que o joelho está sempre dobrado Um beijo Sobra Respira Trocou Serna Vem Lá Um Um beijo Um beijo Ó Oxi Bem Olha Juscelino e Ju Uma coisa dessas aulas Tirou todo o seu estresse Não tem como mais o camarim Nem alta Nem Mário Ai que delícia isso aí Maravilhosa Juju Sente Quando o corpo está saudável E a cabeça também A gente não se preocupa A gente vai brigar com ninguém Vai Rebote Pra sempre certo Vai Puxa a perna lá na frente E vai Um E vai Vai Sobra Sobra Espira Espira Sobra Sobra Espira Espira Tudo com a pé de esquerda E vou Olha esse que troque Vai 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 Acessa lá Gente Tipo Espira 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 Aí Ela decidiu Me encerra Lá Você tem Vem 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 Vai Sobra Sobra Espira Espira Vai Aí eu olho Só consigo Ter a primeira coisa Um monte de dente Tá isso Vai Vai Chuta Chuta na frente Fecha essa barriga Vai De novo Vai Mais uma E a última E a última Segurou Marchando Respira Oh Já ficou romântico Oh meu Deus Marchando 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 Vamos acrescentar mais um passinho só Segurou Começar bem os primeiros Tá E olha crescendo no final Mas não vai acabar Peraí Não acabou Segura O Otávio O Otávio Filho da Marinha Amado Otávio Já tava anotado Marlinzinha Tá pronto pra conversar Com você Queridinha Um Dois Três Um beijinho pro Otávio Tem quatro Emen Está impresso Seu e-mail Quero aproveitar E agradecer você Por me permitir Que eu não leio Agora eu tenho que Você ter de jogo Trocou Três É isso aí Otávio Ajuda a mamãe Fazer ginástica Manda um beijo pra ser Hilda e Angélica É isso aí Angélica e ser Hilda Muito obrigado E também Pela sua dança Ó Deixa Só pra só Viver Pra vir a Isabel Isabel também Seja bem-vinda A saúde é uma livre Chuta na frente E aí o próximo passo Vai ser o quê? Joelhinho lá em cima Só que pra frente Tá Não vai pro lado Solta Respira Assobra Respira E sobe Puro Já vou dar um tempo Na Maris Ângela Pro Pedro Henrique Pro Renatão Pro Ricadão Renatão Ricadão Ricadão Ui Ui Soco Vai Vai Volta Volta De novo Vai 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 Trocou Te perna Agora Bora Maris Netinho da Sônia Maria Júlia Júlia Gabriela Caralhini Estão fazendo Colas Não é Eita Júlia Gabriela Caralhini Que delícia Piançada Toda na área Chuta Chuta Foi Pra você Tomar cuidado Com a bateria Do celular Onde está O celular A bateria Ah não Está tudo Grutadinho Está tudo Grutadinho Chuta Nunca mais Isso vai acontecer O celular Está conectado Mário Quem não tem Step Faz como Faz Sem Step Tudo Sem Step Subiu Solta Solta Espírito É movimento Do mesmo jeito O Step É só um complemento Sete E oito Tá bom É só isso Pode guardar Ai Mas peraí Não Só essa Só essa Só essa Uma linha da Júlia Suas coisas Tem que dar Aredria Saúde A barriga E copia Maravilhoso E Mentira Não é Espera Espera Não é a última Vai Olha O aniversário Foi ontem E você Trocou minha foto Do histórico No Instagram Ah De nada Amores Caiado Que cuida De tudo isso Trocou de lá Assim Só pra calar E agora Estamos com o que dá Chuto Pra lá E E Agora Vai lá E Só Descabar Só Péssica e meia Tá Vai Só Péssica e meia O peso vai Para o montar O peso vai Para o bracelha Só Péssica e meia Lá Tá Péssica e meia Do lado Vem Agora Começou Comigo Vai 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 Isso No caso da TV Maria Rogéria Para Rogéria Você sai e entra No YouTube Vai Ah Mas tem três pontinhos Do lado Também Alguém ajuda Ela aí Gente É a Mara Quer fazer Como é que melhora A qualidade De sua televisão Descabou Chutou Uma noite Maria Chutou Chutou Na frente Um beijo Jamile Tá fazendo A voz É o Traial Vem com a Jamile A gente Tá Operada Mais Mais Dias de recorso Estou mostrando os dias Para acabar Já Foram 12 dias Ai Meu Deus amém Já já Nada A sobra Segura mais um pouco aqui Outra um pouquinho Deu Segura Uma baixinha Só falta Dois minutinhos Vai Sem parar Sem parar Sem parar Vai Entira E tira Sopra 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 Tudo com o lado direito E o lado esquerdo E vai 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 Volta E eu adoro Vou ter isso Vai A sobra Sopra E tira Sopra Sopra Passa 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 Volta Vá Para o espelho Vem A sobra Estira Vem Vem Júlia Lá Pra lá Um beijo Mauriciano Chega de Peraí, Fabiê! Juego na frente! Começou na Lima! Por favor, não vou fazer seu bem! Obrigado por estar aqui! Vem, vem! Jovem do Chove! Obrigado! Jovem do Chupi! É isso? Manda um beijo pra Sabina! Sabina! Vem, vem! Sofre a sobe, espira! Uh, uh! Vem, vem! Uh! Vai, Jovem do Chiqueira! Deixa eu completar esse lado! Vai! Sofre a sobe, espira! Pronto! O cofrinho, querido, já tá no rio! Mas choramos na virilha, mana! Olha, cheira a faceta! Estão trazendo-se na perna assim! Faz na mão assim! Olha, Isabela! E a exadora! Mais bonitinha! Trazendo-se sinfoninho! Tá mais de novinha! Que bebida! Vai, vai! Que bebida! Estão trazendo-se na perna assim! Tá? Tá comendo alguma coisa nova que ela foi lá! Vamos ver o que é! O que que é? Vai! Joelho, joelho! Sofre a sobe, espira e espira, vai! Isso Aí, olha aí Vamos, chega Agora, olha, na música Agora chega de verdade Nossa, que cabulho, mais seu Respira um pouco Assota um pouco Respira um pouco Vamos pegar o par de pezinhos Nós vamos misturar tudo hoje, tá? Bate de cima, bate de baixo Bate de cima, bate de baixo Vamos pegar o outro Daqui Aí Quem fez braço ontem Pode perguntar, Mário, posso fazer Essa aula hoje? Vamos ver se você Pode, porque a gente não repete toda vez Fala A Sam e a Alciara, fala para o Mário Que eu customizei meu cano Coloquei EVA Colado nas bordas Para não machucar O Sam, eu repostei no Instagram do Mário Tem lá as portas, gente Vamos ver, está bem legal E aí Dá para fazer Eu quero pegar para deixar no pitch Não só nos estouros Vou deixar lá no parado Para todo mundo ver Que eu gostei da ideia Pega o pezinho lá na mão Lembrando que o pezinho é até um quilo, tá? Vai fazer essa aula É quem já está acostumado Pode usar para escrever Janto Olha o estérgio Olha o mundo do Jerry Cheguei na hora que o Jerry já acabou Ah, será que você já usava aí? Claro que não Pensa aí, Jerry Mas, pô, tem que estar aquecido para fazer isso, hein? Que eu vou fazer aqui Vem, a sombra respira Menina, está no mínimo Por isso que eu estou morrendo de calor aqui Estou vendo que não sai dentro desse negócio Mostra Segura Pai, o Magalhães está perguntando se pode começar agora Pode começar agora Desde que passe com calma, tá? Se bem que não vai machucar Porque esse exercício não machuca nada Só o músico, não tem? Vem Agora é estoque Vai Você tem que ir lá na boca da madrugada Muita coisa é falada Vai Vai Prende a barriguinha Prende a barriguinha Prende esse cumpum Parou Sobe na ponta do pé Sobe na ponta do pé Vai Vai Prende essa barriga Vai Vai Prende o som Prende a barriguinha Prende a barriguinha Estou com dores Estou com dores Os bichos não conseguem ler Eu vou ler já Vai Ah, está com o dono solado do pé Relaxou Solta Deixa eu ver Está com o dono solado do pé Bate forte Gente, não pode fazer, tá? O que fazer? Chelo Chelo Faz o formato do seu calcanhar Não calcanhar Não calcanhar É, não calcanhar Faz o formato do seu pé Prende a barriguinha Cai e cuida Tá? Vamos repetir mais duas vezes O mesmo movimento Parou Afasta Lado Segurou Foi Um Aperta o bumbum e a barriga Tem que estar com o bumbum e a barriga apertada Para não sobrecarregar a coluna Vai Sete Oito Mais um 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 Seis Sete Último oito Um 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 Seis Sete Na falta do pé Um Sobe lá no dedão Vai Esporão Vai ter esporão É Esporão Você pode usar o gelo Mas tem que empurrar o esporão para dentro Essa dor aparece sempre quando for Ou sal Hoje o bate forte passa a parte do pé Pode ser esporão Pode ser posta da batida Pode ser posta da batida Força 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 Sete Deu Solta Eu digo Um segredo Espera Para poder machucar de novo Que é assim Se não Não está Nunca E o machucado Vira eterno Salta Olha Mário Várias perguntando Várias meninas perguntando Que elas Elas fizeram essa aula De braço ontem Elas podem fazer hoje Ótimo que a gente não repete sempre Tá Os movimentos vão ser curtos Não vai ser nada Parecido com a aula de ontem Que vocês fizeram É semelhante Pode? Não estou de novo dando o peso? Pode usar o peso também Tá? Segurando a frente Perna mais fechada Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais um oito Expira Sobe Expira Sobe Expira Sobe Expira Sobe Pé na fechadinha Sobe A na pontinha do pé Vai Dois Três Quatro Vocês percebem Que eu estou misturando bem o movimento Então não está naquela insistência Só no músculo Entendeu? Sete Por isso que dá pra fazer Se fosse uma aula igual Igual não tem Mas no mesmo contexto não Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Sobe Um pouco Peso Vai Certo Um beijo Lídia Bonitinha É isso aí Boa noite pra você também Fé grito Boa noite pra você também Um beijo aí Pra Saco Caia Bora na frente de novo E foi Um Dois Rola Três Quatro Vamos Contentando Barriga encolhida Mais um oito Vem Continua Oito Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Só deu três Sobe Um Dois Desce de leve Cinco Seis Sete Oito Vai Um Olha Olha Ameligênio O braço O braço O tchauzinho Está despencando O que fazer Entendi 64 anos O tchauzinho E ano fundo De ginástica Mas engorda Emagrece De ginástica De ginástica É O tchauzinho Só ginástica Segunda Sexta No máximo Na intensidade Que você puder Aí vai Estabilizar Tchauzinho Demora Porque esse músculo É muito fraco Que a gente Usa mais esse Para tudo Para comer Para tomar café Para tudo 20 minutos De trás E aí Ele fica mais Molinho Afasta Vamos para mais Um movimento De ombro E agachamento Passado aqui E uma dobradinha Subiu Abriu Foi um Mário Manda um beijinho Para Isadora Filha da Mel Tem quatro aninhos Para fazer o ginástica Parabéns Isadora Um beijo Para você Bonitinha Só mais um oito E vem um Marilete O que é o pedido Para você fazer Uma aula Só de alongar bem Vai ser na quinta-feira Cinco Seis Sete Oito Fica embaixo Um Dois Vou fazer meio a meio O aeróbico E o alongamento Tá? Vai Sim Mais um oito Eu faço três vezes Na semana com ele Suas aulas Ele está na mão Bonitinho Hoje Hoje teve Dez de quinta Das quatro Às cinco Seis Sete E oito Parou Relaxa Respira Toda terça e quinta Pode estar aí Com o seu paizinho Às quatro horas da tarde Que eu vou estar aqui também Tá? Mesmo movimento Certo? Tascou, dobrou um pouquinho Subiu Foi E Dois Três Quatro Cinco Mais um oito Mais um oito Mais um oito Para baixo Quem não gosta de abaixar Abaixa pouco Mais um oito Mais um oito Daquele que está perguntando Se ela pode Nessa parte da aula Se ela pode fazer descalça Pode Só de meia Pode A gente não está pulando Sete Oito Solta Não gosto muito Mas pode Respira E as sobras Respira E as sobras Mais uma vez Tudo bem Vamos puxar O bíceps Posicionou? Vai e volta Espera Minhas Espera aí Segurou Vai doblar, tá? E a coisa vai descer Certo? Foi Vai Dois Ainda barriga Vai, vai Bota na coxa do peito Bota Coxa no peito Na coxa no peito Joga a perna direita para trás De corpo Um Dois Três Quatro Seis Sete Oito Mais um oito Um Dois Três Toque de joelho No coração No coração Não Mas eu acho melhor não Uh Falou Solta Até a pena Estou sem dor de calcanhar É normal? Não Nenhuma dor Nenhuma dor é normal No meio do pé Pode ser Dores Calcanhar No músculo Sim Calcanhar não Tá? Segura Mais uma vez Mais uma vez no peito Cobre o bíceps Posicionou Foi Dois Dois Muito obrigado E três Esse é outro funcionário Ele cobrou o salário hoje Vai Uma casa de choro Tudo que eu sou Eu pago bem Tras de atuária Aí Soltou Cade esquerda atrás Certo Segurou? Olha, Mãe Barbosa Exatamente há cinco dias conheci você Já me apaixonei Foi Muito obrigado É Sônia Barbosa? Sim Seja bem-vinda Mãe Barbosa Vai Foi Dois Dois Três Sol Ai, me perdi, gente Acho que aqui só foram dois oitos Ai, foi, só dois oitos Parou Puxa Puxa Oito, vai Caramba Olha, cheira macia de cedo O vivo é o contrário Depois do Mário Fiquei sem dores Mas vai passar dores Todo mundo Vai passar Eu ganhando isso Ai Seu peso De quantos quilos? Esse é de três Um Dá Um quilo aqui Um quilo aqui Mais uma barrinha Eu acho que é isso Entre dois e meio e três Na realidade eu não perdi, viu? Vai Mas eu faço com o Rodrigues Eu fiz uma cirurgia de vesícula Um dia 12 e de agosto Será que já posso fazer exercícios físicos? Não 12, setembro, tem um mês Não, não, não Menos três Daqui Mais dois meses só, hein? Muito sério Só mais um médico liberou Eu não libero, não Eu já vi muita coisa ruim acontecer Vamos pro tríceps Segurou Foi Perta esse pulmão Prende essa barriga Gente, eu adoro ficar virado pra essa tela aqui Eu adoro ficar virado pra lá também Meus quadrinhos Ai, que delícia Seis Uh Vai puxar Vai puxar Dezesseis Dezesseis Puxa Um Dois Três Quatro Sete Oito Mais um oito Bem Um Dois Devagar Três Quatro Vai sentir bem o movimento Cinco Seis Agora vai segurar no equilíbrio, tá? Dezesseis Ficou Dois Um Puxa a barriga pra dentro E seis Sete Oito Alocou Vai puxar atrás Dezesseis Fica Dois Três Quatro Seis Oito Vai Para não Isso Só falta mais Oito Só falta mais um oito Pra fechar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Muito bem Peraí Vamos Vamos Proter De novo E fazer o outro lado Respira E a sopa Respira E a sopa Um De novo Atenção Subiu Dois Um Dois Três Três Oito Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vai puxar a perna leve Pera Puxou Um Boa noite Você é demais Com você a preguiça vai embora Para você Cláudia Cláudia Coutinho Isso aí Coutinho Obrigado Sete Mais um Oito Vem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Mantém Vivo Joga a perna para trás Puxou Um Mais Três Quatro Seis Vai Vivo 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 Seis Mais um Oito Um Um Três Quatro Cinco Cinco Seis Aí Parou Pesinho no chão Respira E assopra Respira E assopra Pega o seu colchão Vamos de peito Interno da coxa E abdômen Tudo ao mesmo tempo Para acabar Já Já Pega o colchão E ar Por favor Ali atrás Pega o colchão E ar Por favor Ali atrás Será que é só você saber de que o marco Eu sinto um tiquitado Ai eu tenho um funcionário aqui Maravilha Pega o outro pretinho também Tem um pretinho aí Pronto Ela já foi mais rápida Quer pegar? Quer levar para ele? Traz aqui do tio Vai falar que ele anda Aqui ó Por aqui embaixo Essa aqui Sai Ai que delícia Não começa não hein Pode parar Pézinho lá Botou o dedo no chão Queixo no peito Mão sem Segura aqui um pouquinho Nossa Um cheiro bom de corrida Foi Pum É uma das duas vizinhas Que vizinha de uma beleza Meu Deus É um cheiro maravilhoso Está entrando a céu Vai Vai Tira só Tira só Tira só Vem Vai Não senhora Não pode Seja boa pra mim Eu vou tudo pra você Tome comigo No ventilador Não pode Vai Subiu Vai E volta Cabeça no chão Um Dois A vozinha é feira Para Estou suando muito Está mal Claro Vai É isso aí Rocinha Vai Para com isso Vai Você tem que aprender A ficar aqui Não fica querendo Me porder Vai Para Ficou Para Chaco Dez a cabeça Oito Vai Não senhora Quatro Ui Só mais um oito Vem aqui Vem 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 Oito Oito Garou o pezinho no chão Subiu Foi Um Vai Dois Quatro Seis Sete Mais um raios carilho Dois Vai Um Vai Vai Segura lá Em cima Vem Um Olha lá Olha lá Um beijinho Estica o braço Um Olha só Abraços caríssimos Mário Aqui é o tenente Acho que é tenente Lá o ventinho No interior de Rio Grande do Norte De cinco cento É isso aí Tenente Que delícia Aí parou Valeu Excelente Muito bom Viu Gosti Gosti Ai Que delícia De alguém Muito bem Vamos pra perna De novo Bras Embaixo Cruzou Um Dois Vai Vai Volta Sobe Espira Cruza Volta Cruza Cruza Agora vai direto Não vem não Vem Vamos parar Vem Vamos parar Vai Só mais um pouco Vai Vem aqui Boa Vem Certo Vai 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 Du Du Parou Relaxou Ficou aqui Só para Vai Sem parar Sem parar Vai Força Até picar no chão Tá bom Fechou lá em cima E um Dois Espira Solta Espira Solta Espira Solta Espira Solta Vai parar Pra trás Puxou E um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Para o braço Vai em cima Segurou Vai Só para Espira Só para Espira Vai Vai Um Um Dois Força Parou Relaxa Relaxa Certo Vai Vou lê-la para a cara da boboca Que ela está só de olho Esperando Sinal mesmo Segurou Foi Voltou E vai Vai Sete Oito Aí Para Belice A sarro Belice A sarro Oito Para vocês Trabalhar Puxo Do peito Como eu não fiz ontem Aqui está fazendo Hoje Vai Um Seis Sete Parou Segurou Fechou Sobe a cabeça Deixa o braço lá Exatamente igual aqui Só para respirar Vai Beleza Seis Vai Volta Vai Volta Dobra o pé Deixa o braço Flexiona Vai 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 Força Força Parou Passado Empurra lá Um Voltou Dois Empurra Três Abre Quatro Cinco Seis Sete Oito Expira Sobe Vem da barriga Tira a cabeça do chão Vai Vai Força Sete Para finalizar o peito E um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais um Oito Dois Três Quatro Balança o braço Vai em cima Traga-se o bumbum Foi Jogou para trás E um Dois Respira Sobe Respira Sobe Vai Vem da barriga Respira Força Força Mais um Dois Três Quatro Seis Sete Vai Deu Relaxa Vestica lá Fica Fica Deitado Por favor Por favor Todo mundo Deitadinho Todo mundo Com o olhinho Aberto Segura lá Respira Assopra De novo De novo Mais duas De novo Jogou lá atrás Segura lá Respira Respira Estica bem A pontinha Do pé Flexiona A perna Direita Esticou Segura Lá na Bota No pé Se der Se não der Não tem problema Quinta-feira Vamos usar Bastante O cano E o pano Tá Soltou Respira Assopra Atrás Do outro Esticou Segura Respira Assopra De novo Voltou Respira Assopra Volta o braço Inspira Vai Assopra Volta Mais uma Dessa Vai Subiu Trouxe a cabeça Junto Trouxe As duas Perninhas Assopra Respira Assopra Respira Assopra Respira Assopra Assopra E Respira Manda pra Nayara Entrar Agora Que isso É o trajeto Que tá fazendo Se ela puder Esticou A perna Direita Braço Direito Lá atrás Caiu A perna Pro lado Direito Dobrada Esticou Outra Lá em cima Segura Respira Isso aqui É pra soltar O nervo Ciático Pra relaxar Assopra De novo Ó Pega lá atrás Do pezinho Puxa Segura Isso Respira Assopra Assopra De novo Flexiona o pé lá de baixo Pra equilibrar Tava faltando isso Não ia cair pra trás Aí voltou Esticou Esticou a perna Ui Respira Sol Mais uma Sol Puxou Virou Segura lá Fica Corte do joelho Respira Assopra A mão lá em cima Inspira Flexiona o pé Pegou E empurrou Não Senhora Tá Sempre morder Não sei se fica nervosa Querendo a atenção Mas eu dou atenção 24 horas Pra senhora Aí voltou Relaxa Ela vem Querida Beijo Respira Não senhora Aí Trouxe as duas De novo Afastou Pega lá No calcanhar Se der Mantenha Cabeça em cima Respira Assopra Obrigado Maria Helena Segura Afastou Até onde desce Deve esticar Não tem problema Mas estica Segura Flexiona o pé Aí Segura Vamos lá Na morena Isso aí Amada Segura De novo Aí Puxou Desceu Arrugou lá atrás Respira fundo Assopra De novo Assopra Subiu o quadril Mantenha lá Respira De novo Mais duas Muito bem Desceu Chegou Vou lá Vou lá Na frente Respirou Desceu De novo Desceu E mais uma Desceu 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 Esticou, fica lá embaixo, respira, assola, de novo, puxou, nossa melhor coisa, os dois coxãozinhos, obrigado menina, é a fênix, é a delícia da rua, respira, assopra, de novo, assopra, esticou de novo, subiu, fica lá embaixo um pouco, respira, e só, mais uma, e solta, e de novo, solta, voltou, subiu, fica lá, segura, respira, assola, de novo, mais uma, trouxe as duas pernas, subiu, respira, solta, subiu, e volta, esticou, olha, ele estampou até a perna, ele estava tampado, solta, abre, solta, É isso aí, Rosilândia, Rosilândia, o importante é fazer, olha lá, abre, solta, mais duas, solta, e a última, soltou, respirou, tá? Não, 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 não.